Bom dia meus amigos, minhas aramigas Estou aqui hoje de novo Enfrentar mais uma árdua batalha Agora Eu vou Começar a roçar O lote onde eu vou plantar o feijão Né, aqui o pedaço aqui Do brejo E aí Vou mostrar para vocês aqui agora Olha só Está Está bem Bem alto o mato, bem fechado Vou entrando aí devagarzinho Ele ainda está bem molhado ainda Mas é Também não vou roçar ele de uma vez não A medida que eu for Eu for entrando E roçando ele vai escoando A água vai secando mais Aí fica só a terra molhada No ponto O dia hoje está Para quem é de cidade grande O dia está bonito Porque eles não gostam de chuva Nós aqui Achamos o dia feio O dia bonito É quando está chovendo O céu azulzinho Que beleza Ventando Esse vento É o vento da seca Isso aí que seca os capim Olha que beleza Olha como é que está ali no lote do vizinho Só capim Esse aqui É o meu Ali está a minha cana Aqui está o lugar que eu roceio aquele dia O último vídeo Já secou tudo O companheiro vai estar ali Comendo um pouquinho O passo dele lá em cima Já está bem feio Aí tem essa capim Aqui embaixo Eu coloquei ele para comer Mas em breve Eu vou ter que Começar daí A ver capiaçou picado Olha como é que a terra Quando é boa Boiadinha Já está nascendo Então é uma semana que eu cortei esse trago Antes de mais nada Não se esqueça aí De se inscrever Quem não é inscrito Dá o like no vídeo Dá uma força para o canal Curtir, comentar, compartilhar Isso aí que vocês já sabem Vamos roçar então Aí pessoal O que eu rocei Agora na parte da manhã Foi isso aqui Muito Engaçalhado Muito cipoeiro O O capim O bengo Está fazendo as cordas Engancha na roçadeira Dá que fazer Para poder roçar Você vê a altura aqui Chique, chique Muito bengo E aqui nesse princípio Aqui tinha muita malícia Também É um trabalho Da análise Mas aí A medida que vai roçando A terra Vai secando Vai enxugando Na verdade Secando não Porque secar Isso aqui o ano todo É mohado Graças a Deus Vai enxugando Aí Amanhã eu volto Para dar mais uma Uma roçadinha A altura que a cana Está aqui Beleza Amanhã eu volto Para dar mais uma roçadinha Acho que Uns Uns três ou quatro vezes Aqui ainda Dá para roçar Tudo esse pedaço Porque meu tempo É curto Eu tenho Descompromisso E Está bem Bem sofrido Ali foi mais fácil Ali fora Que ano passado Eu já tinha limpado E ali é Um terreno mais duro Porque ano passado Eu não arei lá não E andou cavalo Aí O cavalo pisa Vai socar na terra A terra fica mais dura E Observeu o tamanho Do cipó As cordas As cordas Que o bengu faz Isso vai lá Mais adentro Isso tem engarrancha Na Na roçadeira E Dá É trabalho Aqui O limite Aqui Com o vizinho A terra É estreita Muito comprida Mas é estreita E aí Eu Acabar de De roçar E eu quero ver Se amanhã Eu termino Essa frente Aqui Desburiti Para baixo No rego Até chegar Naquela cana Lá Vamos ver Se amanhã Eu termino Isso Amanhã É sábado Eu venho Com mais tempo Fica aqui O dia todo Trago um almoço Uma coisa Para comer Fica aqui Até mais tarde Roça um pouco Ainda tem uma irrigação Aí no meio Dessa Nessa parte Aqui Eu entrei Agora peguei um pedaço Que eu achei Mas ainda ficou Um pedaço Para lá Aquelas irrigaçãozinha De bailarina E aí Eu tenho que Caçar um jeito Também De ir roçando E arrancando Ela Porque o mato Cresceu Por cima dela E a gente vai Porque a mangueira Tá tudo Engastalhado Então tá Complicado Aqui Mas é assim mesmo Aos pouquinhos A gente vai Fazendo E no final Tudo dá certo Pegar com Deus A gente tem que Pôr tudo na mão De Deus Para Deus Dar força E sabedoria Para a gente Fazer a coisa Tá aí Um tampinho Até bom Cheguei aqui Hoje tá Já tô indo embora Já Só vou Põe um meio Ali Daquela rocinha Vou levar Para ver se a mulher Fazer um engrossado Para a nossa Comedia do Ninho Né Não é só trabalhar não Tem que comer também E quem trabalha duro Quer comer gostoso Isso aí pessoal Por hoje é só Terminamos aqui Mais um Um meio dia De serviço Aqui na roçadeira Limpando o brejo Olha lá Olhando aqui É que eu entrei Mais Mais a fundo Aqui assim E aí Não Olhando de lá Parece que é maior Olhando aqui É menor Mas foi um tampinho Até bom Então É isso aí Quem gostou aí Não esqueça De dar o like Comenta Alguma sugestão Alguma crítica Né Quem faz um Um vídeo E põe no canal Do youtube Ele está aberto A críticas e sugestões Eu não Eu não Eu não fico Chateado com crítica Não Sendo críticas Construtivas Né Criticar Só por criticar Também Não tem fundamento Nenhum Mas se alguém Tiver aí Alguma crítica Ou Alguma Sugestão Algum elogio Comenta aí Dessa força Aí pro canal Mostrar a relevância Né Eu ainda tenho Olhei ontem Parece que eu tenho 73 inscritos A barriga Gritou aqui agora Parece que eu tenho 73 inscritos Eu tenho que chegar Pelo menos Nessem inscritos Eu acho que a hora que der Sem inscritos O O google vai passar A mandar mais Mais vídeo meu Para outras pessoas Né Porque essa Essa mexida aí Dos inscritos Eu acho que mais É Porque O google Não manda Para tanta gente Eu sei que eu Posto no Instagram E mando Para o pessoal Posto no facebook Mando para o pessoal Que eu conheço Na minha lista De whatsapp E eu Vem tendo Uma Como você diz Vem tendo Uma Uma resposta Bem positiva Das pessoas Que me conhecem Né Que acompanham Mas Pessoas Diferentes Assim Gente de outros Estados Essas coisas Assim Que aí Convém mesmo Só do 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 youtube Né O youtube Que faz chegar Nessas pessoas Eu ainda não estou vendo É Resposta Desse pessoal Né Eu não Não vejo Não vejo Pessoas Diferentes Curtindo Nem comentando Nada Meu Então Os 73 inscritos Que eu tenho E O público Que assiste Meu Meu canal Até então É gente que eu conheço Ou que me conhece Que é amigo meu De facebook Amigo meu De instagram Ou que eu tenha Na minha lista Do whatsapp Né Eu posso Eu mando pra todo mundo Individualmente E posto no status Do whatsapp Mas é isso aí Chegar no 100 Que de 100 A gente chega em 1000 Abração Todo mundo Fica com Deus Deus abençoe a vida Suas Tchau